Uhuhuhuh Hehehehe Aqui, Na Nova Holanda Nova Holanda É mec mec É mec mec É mec mec Caspiranha Hoje eu vou fuder É mec mec Caspiranha Hoje eu vou fuder Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Iba, 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 iba Meus que eu tomo vitamina, é você que vai rodar Iba, 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 iba Meus que eu comưa a sua amiga, é você que vai rodar Pesa, pesta, 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 pesta Pesa porra, a filha da pi Pesa porra, a filha da luta Pesa porra, a filha da pi Morca, morca, morca Já que tu vai dar Tá só name, já que tu vai dar No chão vivo tanto sobra Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei o que eu vou fazer mais As menina da favela, tô numa disputa foda Postando foto no zap, pra ver quem é mais gostosa Até eu que sou safado, hoje eu não tô entendendo Quer tirar foto pelado e não faz um vídeo Vem fazer, fazer, fazer Vem fazer vídeo fudendo Vem fazer, fazer Vem fazer vídeo fudendo Vem fazer, fazer Vem fazer vídeo fudendo O que manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk